Olá, eu sou Drayson Buriti, sou coach do Bem-Estar e tenho um espaço de vida saudável em Campinas. Antes do seminário de inteligência emocional, minha vida estava uma verdadeira confusão. Era um torbilhão de emoções no meu dia a dia, eu não sabia como administrar tudo isso. Minhas emoções estavam afetando diretamente todas as áreas da minha vida. Eu estava trabalhando bastante, me esforçando muito e não estava vendo os resultados. Por mais que eu trabalhasse, o resultado era aquém do que eu esperava e eu estava frustrado com tudo isso. O meu relacionamento com a minha equipe era muito conturbado, me irritava muito fácil, falava o que não devia, desmotivava as pessoas e com isso as pessoas se afastavam de mim. Óbvio, quem quer ficar perto de uma pessoa dessa? E isso estava prejudicando todo o desempenho da minha equipe, olha só que loucura. O meu relacionamento de 7 anos estava a um passo de acabar, olha só. Pois eu era ciumento, brigava com tudo, era altamente crítico, controlador, muito inseguro e diante dessa situação eu comecei a procurar ajuda. Eu queria mudar porque eu não estava mais satisfeito com aquela situação, nem eu mesmo estava me aguentando. E foi quando a Apolose Coach surgiu em minha vida através de uma amiga que nos convidou a assistir a palestra. Na palestra eu vi que era isso que eu estava precisando, para mudar a minha vida. Então eu decidi fazer o seminário, eu participei do final de semana lá no seminário de inteligência emocional, que foi um final de semana tremendo, de forte impacto emocional na minha vida, onde lá eu aprendi que mudanças acontecem rápido e era isso que eu estava precisando. Hoje eu sou mais consciente de minhas atitudes, eu penso no que eu vou falar, nas consequências que isso tem na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu estou mais paciente, tolerante, eu estou comunicando segurança, gratidão, prosperidade, focado na abundância. No seminário de inteligência emocional da Apolose Coach, eu encontrei as ferramentas necessárias para a mudança de vida que eu estava procurando. E o meu relacionamento mudou bastante com as pessoas, os meus resultados são extraordinários, o meu estado emocional hoje está mais equilibrado. E esse fato de poder controlar as emoções afetou diretamente todas as áreas da minha vida, social, espiritual, financeiro, incrível, gente. Hoje eu estou buscando mais a Deus, desenvolvendo o meu lado espiritual, eu estou mais feliz, alegre, comunicativo. O meu relacionamento com a minha equipe melhorou 100%, incrível, foi extraordinário. O meu relacionamento com o Julio Gal está uma maravilha, estou mais seguro, confiante, graças ao seminário de inteligência emocional da Apolose Coach. E eu sou só gratidão a toda essa equipe, a essa empresa maravilhosa. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, para que ele possa inspirar também outras pessoas que talvez estejam nessa situação que eu estava antes do seminário emocional. E eu tenho certeza que a vida dessas pessoas também vão ser impactadas, assim como a minha vida foi impactada também.